Música Vencer o desânimo e ganhar novo fôlego rumo às Olimpíadas de Pequim. Daniela Hipólito contou ao Globo Esporte os motivos que a fizeram deixar a seleção em Curitiba para treinar no Rio de Janeiro. Daniela Hipólito está em casa e está mais feliz. De volta ao Flamengo, a atleta reencontrou a alegria e a motivação para treinar. A pessoa tem que buscar a energia dentro de si, que é o que eu estou procurando fazer. Eu estava bem desmotivada, estava desanimada, emocionalmente realmente não estava bem, então eu tentei a sorte. Ao contrário do que viveu em 2005, quando abandonou a seleção por divergências com o treinador, desta vez ela não teme que as portas se fechem. Tem o apoio da Confederação. Eles me apoiaram totalmente na minha decisão, então tenho que agradecer a todos de lá. Depois de 18 anos, de uma carreira vitoriosa, a atleta ainda terá que provar que está bem fisicamente para ser convocada para as Olimpíadas. Eles vão me avaliar e vão ver. Se eu estiver bem, eu estou com eles. Se não, tem que treinar mais para que melhore. Seis vagas estão sendo disputadas por nove ginastas. Para a Daniele, a terceira Olimpíada da carreira pode ser a última. Aos 23 anos, ela está pronta para dar este passo. Agora, em voo solo.